Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez voltamos a falar histórias dos cantores Um quadro que vocês gostam bastante E vamos falar pra vocês a história da cantora de Arrocha, Liene Show Ela que sem sombras de dúvidas é uma das grandes revelações desses últimos tempos do Arrocha A cantora que é do estado de Segipe E vem desapontando aí nos últimos dias dentro do movimento Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Enfim, vamos ver um pouco da história da cantora Juliene Maria dos Santos, popularmente conhecida como Liene Show Filha de Dona Maria Jeanne de Seu Clóvis Liene Show nasceu no ano de 1994 na cidade de Aquidaban, em Segipe Hoje a cantora é considerada como uma das maiores vozes femininas do Arrocha Pois nos últimos anos ela já fez sucesso com algumas músicas se destacando em alguns lugares do Nordeste Como Segipe, Bahia e Maranhão Liene Show vem de uma família simples, onde passou por muitas dificuldades Embora passar por tantas coisas, ela concluiu o ensino médio Porém, a cantora ressalta que várias vezes já foi humilhada E por não ter uma boa condição financeira, ela e sua avó comiam cuscuz com quiabo Não por opção, e sim para não passar fome As dificuldades não paravam por aí A cantora ainda reforça que muitas vezes usava vestido remendado, chinelo com prego E usava óleo de comida no cabelo Em um trecho com exclusividade ao canal Emerson Easley Liene Show fala que Eu me lembro como se fosse hoje, tinha uma festa em um parque no interior Minha prima falou para eu pedir ao meu padrinho metade do dinheiro para ir à festa com a roupinha nova Pois eu só usava roupa emprestada As dificuldades em sua vida podem ter sido ironia do destino Ou até mesmo para ela se tornar uma pessoa melhor futuramente Talvez o que originalizou isso foi que com apenas um ano de idade Seu pai faleceu e sua mãe trabalhava fora Então ela fala que nunca teve como ter suas coisas de infância E sua avó junto com suas tias fazia o possível e o impossível para lhe ajudar Antes mesmo dela se destacar no meio artístico Ela já trabalhou de cuidadora, recepcionista, revendedora, doméstica e gassonete A música entrou em sua vida quando ela ainda era criança Pois desde muito nova ela já gostava Porém ela começou a cantar profissionalmente no ano de 2016 Onde suas maiores inspirações eram as cantoras Solange Almeida, Gil Mendes, Rafaela Santos e Valquíria Santos Por serem mulheres batalhadoras e que conseguiram seus espaços na música nordestina Essa fase de sua vida ela agradece muito a sua irmã Pois quando chegava nos bazinhos Ela lhe incentivava bastante para ela começar a cantar No início do projeto ela se chamava Gil Mendes Até que ela foi para o estúdio de M10 e lá passou a se chamar Liene Show E em poucos meses lá ela se destacou com a música Se Não Valorizou O sucesso da faixa foi tão grande nas tradicionais festas de paredões Que a cantora foi intitulada como a Rainha dos Paredões Música 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 Vamos ao nosso marco! Vamos lá! Mas a cara não te desce Só dá vontade de ficar A cor mulher de velho É que eu não vendeu a comida Só que dá pra Por favor, meu filho é ex-execido 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 Após ganhar uma grande notoriedade no meio do Arrocha, no final de 2021, a cantora apareceu novamente para o mercado com a música Bebi Até Cair, regravação do cantor Xan de Avião. E cada dia que se passa, a Liene vem se tornando uma das grandes cantoras de Arrocha. Pois é rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Liene Show, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou é só deixar aqui nos comentários. Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento. Tamo junto! Tchau!